Ah, tá, é só pra mostrar que o protetor de ar pode ser usado todo dia? Mas isso é um desafio? Bom, bom momento pra usar a Carefree. Ué, esse agora tem uma luz cegando a minha cara, tem um microfone batendo aqui na minha testa. Pelo menos com o Carefree todo dia você se sente mais fresca, já que ela é dez vezes mais respirável. Era isso? Ah, tá. Entendi. Todo dia tem o momento perfeito pra você usar a Carefree. E eu posso provar. E eu posso provar.